E agora a gente chegou aqui nesse primeiro lugar maravilhoso. Gente, é o seguinte, antes da gente conhecer a Cacheira do Paiva, as filhas do Erisson trouxeram a gente pra esse lugar aqui que elas chamam de Abismo. E aí, Erisson, bora lá? Bora, a gente vai descer agora a Cachoeira do Paiva. A tris ecológica que chama, pra gente vir pra Cachoeira do Paiva. Gente, agora que a gente tá chegando aqui nessas escadinhas da Cachoeira do Paiva. Escadinhas? Escadinhas! Vamos ver quanto... Gente, é muitas, olha só. Meu Deus do céu. Cuidado, vai com a mão. Eu vou bem com muito cuidado, então se a qualidade ficar ruim, entenda. por minha segurança. Olha aí, pessoal. A gente tá descendo aqui, como a Aila falou, a escada. Olha lá. É, esse negócio aqui, a pessoa tem que passar por ele pra chegar lá nessa Cachoeira. Qual é a Cachoeira, Ira? É a Cachoeira do Paiva. Cachoeira do Paiva. A Ira já veio aqui uma vez. Nossa, foi rapidinho. Foi, nunca vim. Tipo assim, é bom treinar um pouco as canelas, porque realmente... Tem muita escada, galera. É, ó. Estamos descendo aqui. E vamos lá. Mas aqui a sensação é boa demais, gente. É um friozinho tão gostoso, certo? Sim, ó. Dá pra ouvir o som da Cachoeira. Não sei se a GoPro vai bloquear o som. Mas é isso aí. Eita, deu uma entortada. Deu uma entortada, Ira. Opa, opa. Cuidado. Eita, deu uma entortada. Eita, deu uma entortada. Chegamos aqui, finalmente, descemos a escada, ainda tá bem íngreme, ó, dá pra ouvir o barulho, mas a gente já vai mostrar, ó, tá bem cheio. Bora ver como é que vai estar? Bora lá. Vamos 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 lá. Amém. 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 É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. E aí pessoal, vocês estão gostando da nossa aventura? Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Gente, é o seguinte, cara, aqui é simplesmente incrível.